Cristo é meu pastor Nada faltará Seja onde for Sempre guiará Ainda que eu andasse pelo vale De morte e escuridão Eu não temei Cristo é meu pastor Eu não temerei Tu estás comigo Eu não temerei Tu és meu pastor Eu não temerei Pois tu estás comigo Sim, tu estás comigo Tu és meu pastor Cristo é meu pastor Nada faltará Nada faltará Seja onde for Sempre guiará É certo que a tua misericórdia E vontade me seguirá Eu habitarei Na casa do Senhor Eu não temerei Eu não temerei Pois tu estás comigo Pois tu estás comigo Sim, tu estás comigo Tu és meu pastor Ele está comigo Ele está comigo Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Tu és meu pastor Eu não temerei Eu não temerei Pois tu estás comigo Pois tu estás comigo Tu estás comigo Tu és meu pastor Eu não temerei Tu és meu pastor Tu és meu pastor Tu és meu pastor Ele está comigo Ele está comigo Amém. Amém.